Eu também estive de você estar agora Eu também chorei, também desanimei E assim como você, eu também questionei Por quê? Será que Deus se foi e me deixou sozinho? À beira do caminho eu estava Não amava mais ninguém me escutava Até que o mestre mandou me chamar E assim como eu, a sua história também vai mudar Esse é o tempo de mudança Essa é a hora O choro dura uma noite inteira Mas é pela manhã que vem vitória Esse é o tempo de mudança Essa é a hora E pensam que você não aguentava Era a glória da segunda casa Por quê? Será que Deus se foi e me deixou sozinho? À beira do caminho eu estava Não amava mais ninguém me escutava Até que o mestre mandou me chamar E assim como eu, a sua história também vai mudar Esse é o tempo de mudança Essa é a hora O choro dura uma noite inteira Mas é pela manhã que vem vitória Esse é o tempo de mudança Essa é a hora Quem pensou que você não aguentava Era a glória da segunda casa Vira a glória da segunda casa Vira a glória da segunda casa